Esse respiratório, esse mistério, ele trabalha com o paciente crítico, né? Então ele tem essa impulsão muito importante desde a hora que o paciente entra dentro da UTI, onde a gente vai trabalhar com a questão toda ventilatória desse paciente, a questão da função pulmonar, visto que esse paciente com essa patologia tem uma dificuldade para respirar, né? Então ele tem desde o início, desde a entrada desse paciente até a alta espiritualidade dele, porque a gente acredita que pelo tempo que a gente já viu desse paciente internado, ele dura, assim, digamos, de três a quatro semanas na unidade de terapia intensiva, posteriormente ele vai para uma unidade de quarto na enfermaria, e ele precisa voltar com as funções dele, né? Para ele sair do hospital da mesma forma que ele chegou. Então o fisioterapeuta trabalha tanto na função respiratória quanto na função motora desse paciente. Então é imprescindível essa equipe toda aqui. Então eu tenho certeza que todos vão brilhar, né? Dando o melhor, porque a gente vai ter muita graça e não sei o que é isso. Eu sei. Essa questão é a respiração. A respiração, é. E só para uma dúvida, a respiração é o que é respirador? Como que isso funciona? Então, o fisioterapeuta, ele trabalha em escala de plantão, né? E aí vai ser um fisioterapeuta plantonista para cada dez leitos, né? Para cada setor, porque ele tem que ser exclusivo do setor, mas o fisioterapeuta rotina que vai estar passando toda essa conduta que vai ser feita diariamente do paciente. Entendi. Então, no caso, na equipe, um é um plantonista que vai cuidar de todo mundo, mas vai ter uns responsáveis pelo setor. Sim, vai ter responsáveis pelo setor. Tá bom, obrigado, gente. É um trabalho para vocês, tá? Boa sorte. Obrigada. Obrigada.